Recibo Após o pagamento da fatura, as empresas fornecedoras passam um recibo ao cliente. Este documento é o comprovativo de boa cobrança. Orçamento Orçamento é o nome dado para a avaliação ou cálculo especulativo do custo de uma obra ou serviço a ser prestado. Fatura O vendedor envia ao cliente por cada bem vendido ou serviço prestado. As faturas são processadas eletronicamente e em duplicado. O original é para o cliente e a cópia é para o fornecedor. Guia de remessa É o documento que comprova a entrega dos bens ao cliente. Cartão de crédito Cartão de crédito é uma forma de pagamento eletrónico. O cartão de crédito pode ser usado como meio de pagamento para comprar um bem ou contratar um serviço. Cartão de crédito